Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao bloco 3 da série de investimentos no setor de saneamento básico, novo marco regulatório. Essa série faz parte da plataforma Connect Smart Cities, em parceria com o Giamundo Neto Advogados, Portugal Ribeiro Advogados e Sigla Sul Consultores em Regulação. Nossos entrevistadores de hoje, Maurício Portugal, sócio da Portugal Ribeiro, eu, Felipe Graziano, sócio do Giamundo Neto Advogados, e o Sebastião Buto, sócio da Sigla Sul. Nossa volta de hoje é falar sobre o mercado atual de saneamento, ou seja, antes de qualquer inovação que possa adivir do marco regulatório, tentar fazer um diagnóstico de como esse mercado está estruturado hoje, e para isso a gente conta com os nossos entrevistados para fazer esse diagnóstico, o Rogério Tavares, que é vice-presidente de Relações Institucionais da Aegea, ele foi diretor de Infraestrutura e Saneamento na Caixa Econômica Federal, e vice-presidente de Relações Institucionais da Aegea atualmente. O Carlos Eduardo Tavares de Castro, é o diretor-presidente da Copasa, também é atualmente vice-presidente da Regional Sudeste da ESB, e foi membro da Câmara Técnica de Prestação de Serviços e Relacionamento com Clientes da Aves, e foi também membro do conselho diretor e vice-presidente da Abecom. O Otávio foi CEO da Iguar Saneamento, fez parte de toda a reestruturação da companhia, e é atualmente membro do Comitê de Sustentabilidade e Questões Operacionais e Regulatórias na Iguar. Como a gente pode perceber, todos esses entrevistados têm experiências muito diversas, passando por entidades públicas e privadas, e acho que a partir de uma discussão com eles, a gente vai ter uma condição muito privilegiada de olhar as diferentes perspectivas em relação ao atual mercado. Começando com as nossas perguntas, aliás, só lembrando um pouco antes, a gente no bloco anterior teve a oportunidade de discutir, numa perspectiva mais institucional, como é que a gente está em relação ao saneamento básico. A partir de uma análise mais estatística, quais são os nossos gaps, as nossas oportunidades de melhoria, onde a gente precisa atacar. E o nosso objetivo hoje é entender como é que o mercado está estruturado, para a gente tentar, a partir daí, analisar o marco regulatório, e se as inovações que ele traz são suficientes, em que medida podem ser aprimoradas. Abrindo a palavra já para os nossos entrevistados, eu pergunto, como é que esse mercado está estruturado hoje em relação a operadores públicos, privados? Por favor. Rogério, se você quiser, por favor, começar abordando essa divisão, esse market share atual. Bom, nós temos hoje, de enorme parte do mercado, ainda é o mercado que está na mão de operadores públicos, notamente companhias estaduais, e você deve ter com elas algo com 75% do mercado, mais ou menos. Você tem as autarquias municipais com quase 20%, e o resto está com os operadores privados. Quer dizer, os operadores privados têm 6% do mercado em termos de quantidade de municípios. Falando em quantidade de municípios. E, nessa perspectiva, a gente espera que tenha alguma alteração a partir do novo marco legal. porque ele vai, ele enseja um aumento das parcerias público-privadas para viabilizar a universalização do mercado. Carlos, Otávio, a ideia é que a gente, a partir de cada uma das perguntas, possa ouvir de vocês três as diferentes perspectivas, ou, eventualmente, se vocês entenderem que não tem nada de novo a ser agregado em relação àquela provocação, também fiquem à vontade para a gente passar para uma próxima. Mas, por favor, se vocês puderem comentar também esse market share atual, para a gente ter esse quadro, por favor. Bom, Carlos, por favor, vai. Depois eu comento, vamos lá. Bom, e a todos, Felipe, Sebastião, Sebastião e Maurício, né, e o pessoal da Conex Matisse pelo convite. Acho que o Rogério fez um desenho muito preciso da divisão do mercado. Acho que o que explica isso, dessa forma até histórica, é exatamente a dificuldade do poder procedente, que é o município conseguir buscar alternativas diferentes e fomentar a competição. Estou hoje numa companhia de economia mista, que é uma empresa privada, cujo direito privado, cujo controle é exercício nos Estados Unidos atrás, e a gente sabe que a importância, com relação à competição, para elevar o nível da prestação do serviço. Não acho que o recado que o Rogério fez aí com a decisão, acho que o que explica muito é exatamente a situação histórica mais complexa dos municípios, né, em especial, conseguirem buscar aí, de fato, novas alternativas para a prestação do serviço. É, é, só, bom, pessoal, bom dia, obrigado aí pela oportunidade da gente discutir esse tema. Eu queria só fazer uma complementação, assim, a fotografia que a gente tem hoje desse market share ainda é herança de uma época, lá de trás, da década de 70, dupla masa, quando o Estado tomou a decisão de iniciar o desenvolvimento do saneamento básico no Brasil através da constituição das companhias estaduais. E aí, quando a gente olha para isso, quer dizer, 50 anos depois, com uma série de alterações que a gente promoveu a partir da Constituição de 88, da Lei de Concessões de 95, do marco regulatório do saneamento básico de 2007, depois, enfim, dos ajustes que foram feitos nesse marco regulatório através de Lei de Consórcios Públicos, através de outros mecanismos de incentivo para ajustes no setor, a gente ainda não conseguiu mudar um panorama da década de 70. seja do ponto de vista do market share, seja do ponto de vista do avanço para que a gente possa, de fato, conseguir entregar saneamento básico para todos. Então, acho que o momento de reflexão aqui é o que a gente precisa, de fato, fazer para promover uma mudança radical no saneamento básico no país que mude o cenário, não só de market share, mas, de fato, da qualidade do saneamento básico que a gente entrega para as populações. Explorando um pouco essa questão ainda, tanto em relação aos operadores públicos quanto em relação aos operadores privados, e hoje a gente tem aí o Carlos respondendo pela Copasa, Otávio e Rogério, por empresas privadas, quais são as dificuldades que vocês vislumbram, as principais, no cenário atual para uma expansão dos negócios, para desenvolver novas oportunidades, para realizar os investimentos? Bom, Rogério, por favor. se eu começar... Na realidade, eu digo a vocês que, de uma certa forma, embora você não tenha um novo marco legal ainda, você já teve uma mudança em termos da geração de oportunidades no setor, já de, vamos lá, eu diria que até com uns dois, três anos para cá. Quando se iniciou a discussão do marco legal no governo, na reformulação do marco legal do governo passado, eu acho que dali para cá houve como uma sinalização de que as coisas tinham que começar a ser modificadas. E houve a entrada do governo de Résio na estruturação de... na tentativa de estruturar, vamos dizer, eu acho que no início, equivocadamente, uma ideia de privatização de companhias, mas depois acabou migrando o que seria mais efetivo, no meu entendimento, e que é estruturar modelos pelos quais essas companhias poderiam atrair o capital privado e poderiam usar em 20 anos. Então, modelos os mais diversos possíveis, a tentativa inicial é uma gama de governos estrangeais. mas, de qualquer forma, você hoje tem um conjunto de modelagens que tem um conjunto de modelagens e essas modelagens, digamos assim, você vai ter para ação... Tem um problema qualquer no áudio. Essas modelagens que o BNDES vem trabalhando, uma delas é a primeira a ir para a rua, que é agora, que vai ser a da região metropolitana de Maceió, que é uma concessão comum de serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, com a companhia estadual ficando com a produção de água lá. Esse é um desenho possível. O fato é que você teve, desde o início da discussão do Novo Marco Legal, uma série de movimentos, alguns dos municípios isolados, tentando fazer concessão, passar ou integrar o serviço, e outros por parte dos estados dos planos de produtos, pelos quais suas companhias pudessem, vamos dizer, acelerar os investimentos para a universalização do setor em diferentes formas que o BNDES está estudando. Carlos, por favor. Acho que o Otávio, quando faz e retrata, vou voltar até no que ele falou, e acho que casa com a abordagem que o Rogério iniciou, que a gente segue com essa questão que ainda vigora muito forte por conta da origem lá para a NASA e o desenho que se estabeleceu e ainda se mantém no setor, apesar do poder concedente ser o município. Então, a gente fica com isso. E aí, quando o Rogério começa a trazer esses outros exemplos, e aí já está chegando um pouco na questão do marco em si, acho que um dos pontos principais que talvez o marco venha a endereçar aí, aprovado ou consiga endereçar de uma maneira mais adequada, é exatamente fazer com que haja a transição dos operadores. Então, essa dificuldade que existe tanto no cenário que você... E aí, acho que é uma discussão que eu espero que, nessa reta final agora do PL, isso seja de fato, enfim, apartado, cria-se uma falsa dicotomia entre o público versus o privado. E acho que a discussão tem que ser sempre, cada vez mais, é a eficiência na prestação do serviço. E sendo que aquele que não está sendo eficiente, seja lá qual o controle de capital daquela organização, ele possa dar lugar a quem tem a condição de prestar o serviço da maneira adequada e contribuir para a universalização. Então, acho que esse é um trago muito grande e que impediu fortemente que o cenário mudasse. Porque se formos olhar, ainda que antes da... Ou seja, dessa modernização que a gente falou hoje... Se formos observar, de fato, mesmo hoje, nas condições atuais, a gente já poderia ter mais oportunidade de negocio, né? Mas o fato é que não apenas uma uma questão mais... uma envoltória jurídica se oferece mais segurança para o setor e para os investimentos, e de novo, pouco importa a origem, mas se desse, inclusive, uma celeridade do ponto de vista de transição entre quem está prestando o serviço e não está atingindo os resultados esperados. Então, assim, eu acho que esse é um ponto muito relevante nesse processo de evolução e modernização do setor. Então, talvez, a gente vai explorar um pouco mais o PL em si, a mudança do novo marco, mas, assim, a gente tem... Poxa, eu tenho uma origem do Planasda, onde criou todo o arcabouço que está aí, mas eu tenho um poder concedente que é o município que não consegue buscar ali novas possibilidades ou alternativas porque você não tem dentro do arcabouço legal um caminho onde, poxa, ok, o contrato não está sendo concluído, você vai e dá oportunidade ou consegue chamar outro. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque, de novo, eu volto na existência entre público versus privado. Se cria ou se fomenta aí uma briga, vamos chamar assim, entre dois públicos que, na verdade, dois entes, por assim dizer, e que, na verdade, tem muito mais oportunidade de ação em conjunto, de atuação em conjunto em uma série de situações e existirão oportunidades, sim, onde haverá uma disputa pelaquela pensação de serviço. E quem vai ganhar no final, obviamente, é o usuário lá na frente, o cidadão. Acho que o ponto, na minha opinião, ele é muito mais da estrutura de incentivos do que de qualquer coisa. E aí eu vou começar na estrutura de incentivos com relação a quem é o titular para a prestação do serviço. A Constituição de 88 determinou que é o município, o marco legal de 2007 deixou isso bastante claro, criou uma obrigação, mas se todos forem observar, o que, de fato, incentiva um prefeito a tomar medidas efetivas para entregar saneamento básico para a população? desde 2007 que a gente vem adiando a obrigação de entrega dos planos municipais de saneamento, uma vez não entregue, os prefeitos passam a ter, de fato, sanções, perda de capacidade de tomar recursos, falta de acesso a recursos, como uma penalização para que isso aconteça. Então, o que, de fato, acontece é que a história de incentivo cria uma situação onde, muitas vezes, politicamente, não vai se forçar a prefeitura a tomar medidas enérgicas no sentido de entregar saneamento para a população, ele não é penalizado. E aí, o que a gente vê? A gente vê que, onde tem o Ministério Público mais atuante que força, os prefeitos acabam se movendo. Mas a gente precisa, de fato, criar uma história de incentivos que trate o saneamento como prioridade e que determine que o saneamento seja colocado nas agendas de forma compulsória, obrigatória, porque, senão, a gente não vai conseguir resolver o problema. A questão é fundamental. Quer dizer, o município é titular. Ótimo. A gente foi lá, criou um marco regulatório, a gente criou lei de consórcio público para os municípios se juntarem, mas a gente, no final do dia, obrigou o município a fazer um plano municipal de saneamento que ele não faz e fica por isso mesmo. Porque ali no plano municipal o que ele vai determinar, ali no plano municipal o que ele vai se autocolocar uma meta de prazo de universalização, de como é que os investimentos vão ser feitos, obviamente, dentro da realidade econômica de cada um dos municípios ou conjunto de municípios, quando o município sozinho não consegue se viabilizar. E a gente sempre previu que em algum momento a gente ia falar gente, olha, esse prazo de fazer o plano aqui acabou, se você não fez o que deveria ter feito vai ter penalidade, mas a gente nunca foi capaz como sociedade e aí, sem entrar aqui na discussão política de por que cedeou e por que não cedeou, mas a gente como sociedade não foi capaz de exigir esse cumprimento. Então a gente tem alguns planos feitos, mas a grande maioria dos municípios ou não tem planos feitos ou tem planos absolutamente no papel que não são colocados em prática e que não são cobrados. Então, enquanto estiver acontecendo isso, você não tem uma estrutura de incentivo eficiente para que a gente trate o saneamento com a prioridade que ele precisa, que ele merece. E essa, pelo menos, é a minha opinião. Deixa eu entrar aqui para comentar algumas coisas que eu acho que são importantes. A primeira é sobre essa questão da estrutura de incentivos e do plano de saneamento que o Otávio falou. Assim, eu acho que tem um erro básico que a gente percebe em geral no país que foi atribuir essa atribuir ao município essa competência, a competência de ter o poder de autórgica, de ser o titular do serviço. Eu considero isso um grande erro que a gente praticou. E aí, estabeleceu sua obrigação de fazer o planejamento em relação à prestação desses serviços e, em minha experiência, e aí eu queria também ouvir vocês, só existe plano de saneamento e o plano de saneamento é condição tanto para você assinar o contrato de programa quanto para você assinar o contrato de concessão. Em minha experiência, existe plano de saneamento onde ou uma empresa estatal tinha interesse em formalizar o contrato de programa e, por isso, promoveu a realização desse plano de saneamento ou havia uma empresa privada que queria o contrato de concessão, queria que acontecesse a licitação para a celebração do contrato de concessão e essa empresa privada fez todos os movimentos que eram possíveis e necessários para que, de fato, saísse esse plano de saneamento. Raramente, assim, eu vi, desde que eu trabalho com saneamento, eu tenho que ter visto duas, três vezes, o município, de fato, tomar a iniciativa de fazer o planejamento e, por trás, estava sempre uma empresa estatal ou uma empresa privada ou algumas empresas privadas que estavam buscando isso. Então, assim, para mim, o erro foi a gente jogar essa atribuição nos municípios e o jogo de incentivos é tal que só existe plano de saneamento em regra quando você tem alguém interessado na contratação. E aí, também tem uma outra coisa que acontece, eu não tenho como provar isso aqui, teria que fazer análise um a um, mas eu vi muitas vezes que o plano que é feito é um plano em vista de quem está por trás, quem está pressionando para fazê-lo. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu olhava o plano de saneamento e dizia, olha, esse plano de saneamento foi feito sob influência de empresas privadas, dificilmente a empresa pública vai conseguir cumprir esse plano. E nas empresas públicas, eu vi o plano de saneamento e dizia, poxa, as metas estão folgadas aqui porque, de fato, as empresas públicas têm dificuldades operacionais. Então, ela já deixou a meta folgada, uma meta podia ser muito mais estrita, mas ela deixou folgada porque ela sabe que ela não vai ter condição de cumprir em vista do ritmo usual da empresa estatal por conta de todas as amarras legais que elas têm. Então, assim, eu acho que o erro central é atribuir ao município. Então, isso é um comentário que eu queria fazer e queria ouvir vocês. Mas eu queria fazer também um outro comentário que é o seguinte, quanto à questão que o Carlos Eduardo falou, que é o problema de qual é, como é que você faz para, se o prestador não está cumprindo as metas, seja ele público ou privado, como é que você faz para trocar esse operador? E aí, a gente vai bater numa questão que é uma questão que o país ainda não resolveu e que o marco legal de saneamento pode dar um passinho, pode ajudar a dar um passinho, mas a gente precisa de um esforço muito maior para resolver esse problema, que é o problema das indenizações para o investimento não amortizados, é isso que trava, substituir o operador, substituir o concessionário ou a empresa estatal é sempre um grande problema, não é fácil em nenhuma situação. Mas a gente está discutindo hoje no setor de rodovias, no setor elétrico ainda desde a MP579, no setor de aeroportos, o caso de Viracopos está sendo usado para discutir essa questão, a gente está discutindo indenização para o investimento não amortizado e sendo sincero com vocês, o que tem se feito no âmbito da União, desde a MP579 e agora na NTT e na ANAC é muito ruim tecnicamente, tem uma profunda incompreensão do que é a indenização para o investimento não amortizado e lá é feito no contexto de apagando as canetas, todo mundo com medo de dar dinheiro para os concessionários, todo mundo com medo de aprovar a indenização e aí o que fizeram é pegar as metodologias que empurram para baixo o máximo possível essa indenização, o que cria um enorme sentido para quem está saindo da prestação de serviço litigar até não poder mais, litigar para sempre em torno disso com velocidade normal do nosso judiciário se não tiver arbitragem estamos falando de 10, 15 anos de litígio que é um absurdo, é uma coisa que eu acho que esse marco legal deveria endereçar, não tratou adequadamente em minha opinião mas esse é um ponto que eu acho super relevante e o Carlos Eduardo tratou. Queria ouvir vocês sobre esses dois pontos. Bom, você chamou a atenção de questões que são extremamente relevantes começando pela titularidade municipal, a questão da ausência de planos municipais em muitos lugares até hoje e a questão dos rompimentos de contrato que eventualmente não acontecem pela dificuldade de identificar o que seria indenização por investimento não amortizado. Bom, começando da questão da titularidade municipal realmente é bom, isso está constitucional, não se endereçou a discussão disso nesse novo, quer dizer, no marco legal que está em discussão para aprovação no Congresso. Então, isso a gente, vamos dizer, é um dado de realidade considerando, vamos dizer, o que existiu até aqui com a titularidade municipal, você teve delegação dos municípios para as companhias estaduais lá atrás, em 2007 houve a obrigatoriedade pela 11.445 de a delegação ser regularizada via contrato de programa, boa parte não foi feita, quer dizer, a gente chegou, vamos dizer, esse ano ainda com muitos lugares em que as companhias estaduais estão operando sem contratos, essa regularização está sendo feita agora, mas a questão central é que se você tomar municípios isolados que tinham ou não tinham um plano, o fato é que realmente esses municípios e muitos deles, não estou dizendo que são todos, mas muitos deles que têm a prestação feita por autarquias em geral, alguns poucos por companhias municipais, mas notadamente no caso de autarquias, muitos desses municípios não tinham, não tinham plano, não tinham nenhuma preocupação maior com a expansão do serviço, a não ser o atendimento em água e você com isso, isso é uma parte da explicação do déficit de esgotamento sanitário, porque notadamente o pessoal procurava resolver o problema de água, não resolvia o problema de esgoto e não tinha ninguém, eventualmente do Ministério Público para cobrar desses municípios isolados uma universalização, isso pegando o bloco dos, vamos lá, quase 15% a 20% de municípios cujos serviços são operados diretamente com base nessa titularidade municipal, você indo para o lado das companhias estaduais, os contratos de programa quando existiram e os outros que vinham dentro do Planasla, a maior parte não tinha definição de meta, não tinha definição de objeto, meta, penalidade, nada disso, isso é uma das coisas que o novo marco legal procura estabelecer é que contratos de programa que existam a partir de agora tem que trazer isso porque isso é a única forma de você ter uma regulação em cima que vá lá cobrar o cumprimento de uma meta e que possa, no caso dessas metas não estarem sendo cumpridas por anos seguidos, você, vamos dizer, declarar uma caducidade de contrato. Então, isso, de uma certa forma até aqui, isso tudo correu solto, correu absolutamente solto, ninguém, digamos assim, não havia uma regulação efetiva na maior parte dos casos, não estou dizendo que é para todos, mas em boa, a maior parte dos casos, companhias operaram sem que houvesse uma regulação efetiva no que tange ao cumprimento de metas, porque essas metas inclusive não existiam. O que a gente imagina é que agora isso possa ser enfrentado por uma regulamentação que obrigue a que todo mundo tenha contratos claros. Eu ainda entendo que o novo marco legal, no que tange a municípios autônomos, ele não tem alcance. Os municípios continuam sendo titulares, se quiserem prestar o serviço diretamente, podem. A obrigação de regulação para essa prestação de serviço, embora exista na lei, fica a critério dele definir uma agência que normalmente é dele mesmo para regular o seu serviço. E essa regulação no nível do município, no serviço que ele mesmo presta, sinceramente, eu enxergo isso como um enorme problema. A regulação não poderia ser tão pulverizada quanto é e isso favorece aqui essas coisas, vamos dizer, tenham dificuldade de avançar do ponto de vista de universalização no caso de municípios isolados. No caso de companhias estaduais, a partir da nova lei, a gente entende que para contratos de programas, os contratos de programas vão ser todos que ser ajustados a essas regras e a gente entende que uma estrutura de regulação por agência estadual ou regional possa resolver melhor o problema. Umas considerações que eu queria fazer, se vocês me permitem, em função do apontamento que todos vocês levantaram, a questão do plano municipal, realmente, ele é uma figura que foi instaurada na lei e que, de fato, hoje, na prática, está trazendo muito poucos resultados. Primeiro, porque muitos municípios não estão fazendo os planos, aquilo que o Otávio apuntou, e muitos desses municípios não estão cumprindo com essa obrigação, em particular os pequenos, porque não tem condição nem técnica nem econômica de fazer esses municípios. Foi colocado em eles uma responsabilidade, mas não foi dada a contrapartida de um apoio financeiro técnico necessário para o cumprimento dessa responsabilidade. Então, ter uma responsabilidade sem ter os recursos para ser essa responsabilidade terminou ficando desafiador para os municípios em particular do Pecanoporto. Mesmo que houve algumas iniciativas do governo federal de criar alguns programas de apoio para a elaboração dos planos, mas o fato é que os municípios pequenos têm essa grande dificuldade, porque mesmo tem que fazer a contratação de apoio ao serviço externo, e o prazo que é dado de quatro em quatro anos para essa atualização do plano municipal, também não é compatível com os períodos de contratação e elaboração do plano. Mas mesmo assim, quando são feitos os planos, o que ao menos eu tenho vivenciado no setor é que os planos municipais feitos por municípios que têm delegado em empresas regionais, estaduais, esses planos não se falam com os contratos de programa, e o contato de programa não se fala com a regulação, então tem um plano que não serve para nada, porque o contato de programa traz outras metas, traz outros compromissos pactuados, e a regulação, que é uma regulação integrada para todos aqueles municípios que delegaram em uma mesma agência a regulação dessa prestação do serviço, se você olha as tarifas e olha o processo de revisão tarifária, em geral, os compromissos que a tarifa permite suportar não são a suma dos contratos de programas e não são a suma dos programas de municípios de saneamento básico. Então a gente hoje não tem um link entre aquilo que é a peça-jave, que seria o plano municipal, o contrato de programa e a regulação. Indo para o... Isso quanto aos operadores estaduais, de economias mixtas em geral, ou o público. quando a gente vai olhar o operador privado, já aconteceu em um primeiro plano municipal que subsidiou o processo licitatório e que, em geral, foi criado um pouco na pressão de criar esse processo de concessão, de faça da concessão. Mas, depois, o prefeito não tem muito incentivo para atualizar esse plano municipal, porque toda a atualização do plano exigirá uma renegociação do equilíbrio econômico-financeiro daquele contrato que foi feito com outro plano. E essa discussão leva a que, muitas vezes, o plano municipal, se o município decide atualizar esse plano municipal, ele tem uma avaliação econômica que não se fala com o contrato de concessão. O contrato de concessão desse prestador privado foi feito com outras premissas. Então, os prefeitos e a prefeitura em si assumem o risco de fazer um plano que, aos poucos meses, desencadeia em uma revisão do equilíbrio contratual e, muitas vezes, esse plano está feito com premissas que não têm a ver com o contrato. Então, aquilo que o plano viabiliza como sendo economicamente viável, depois, quando você o enxerga na matriz de alocação do risco do contrato privado, ele já não é mais viável. Então, sendo que um dos grandes desafios que se tem é poder dar essa concatenação e essa coerência entre o que seja o plano municipal e o que depois é o impacto tarifário, porque hoje essa relação não existe nem no setor, nem no operador público, nem no operador privado, ainda que os instrumentos de alocação do serviço sejam diferentes nos contratos de programa e em outro contrato de concessão. Não sei qual a opinião de vocês ao respeito. Eu queria pegar esse gancho aí do Sebastian e fazendo a população também com a fala dos colegas anteriormente. Acho que em algum momento a gente passa a ter uma abundância de instrumentos e aí a gente tem o contrato num dado momento, aí até notadamente das companhias estaduais, e aí então surge a necessidade dos planos e aí você tem a agência com o seu perfil lá de regular barra fiscalizar. E o que acontece aí, independente do operador, é que você chega em determinado momento e nenhum desses instrumentos eles conseguem se falar. E aí você não tem de certa forma dentro de toda essa nossa estrutura legal vigente e que talvez e aí entra um pouco no que é atribuição do regulador e no que é atribuição do concedente porque o concedente na teoria formula a política e o regulador a fiscaliza e assegura que aquilo ocorra, mas o fato é a empresa e aí de novo seja ela qual for o seu controle tendo um contrato de concessão após um contrato de programa sendo executado numa companhia estadual aquilo foi assinado numa dada situação com metas claras com metas não claras lá no final do contrato ou muito bem definido mas existem os instrumentos e aí você surge com um plano que traz um desenho muitas vezes do desejo da expansão do serviço do que a viabilidade como ele ocorra e aí você começa a ter um conflito porque eu tenho um contrato que eu assinei em certas condições e tem um plano que traz um desenho e um desejo de como é que o serviço vai ser ou deveria ser prestado sem entrar aqui nas críticas de muitas falhas de planos por aí ou seja os estudos de viabilidade e espantabilidade são extremamente frágeis esquecem o especial a famosa disposição a pagar daquele usuário especial com respeito para o município mas o fato é não tem então uma estrutura capaz e nem há entre todos os atores uma serenidade seguinte bom surgiu um novo instrumento e eu contratei você empresa estadual empresa privada o mesmo âmbito municipal que deveria ter ali um contrato de gestão de alguma maneira para que isso evoluísse e agora nós temos um outro instrumento e isso precisa ser harmonizado e a partir daí que nós vamos ter então é acreditando que o plano trouxe a viabilidade para aquela prestação de serviço naquele ritmo então nós precisamos adequar os contratos mas como bem levantou o Maurício eu tenho acompanhado aí essas discussões por outras agências não principalmente com relação a essas evoluções de contratos e mudanças os mais famosos atualmente exatamente Viracop e até aqui perto da Horizonte que porta aqui a devolução do contrato da via 040 enfim é um instrumento que ainda está muito novo porque você precisaria harmonizar essa questão então eu tenho um contrato que foram assinados e surge com outro instrumento que é o plano que ele então teria poder para anotear a prestação de serviço até ali então nós temos que tentar e reorganizar os contratos e possivelmente e possivelmente na maioria dos casos esses contratos vão ter que ser reequilibrados antes de entrar numa discussão de tarifas então vamos dizer o seguinte via de regra todo mundo vai precisar de mais prazo porque esse plano possivelmente estava trazendo uma obrigação maior do que estava lá atrás bom mas isso nós estamos me referindo a contratos já assinados aí surgem agora as novas obrigações aí vale para o público ou privado eu acho que mesmo a Copasa tinha oportunidade de fazer já renovações mais recentes aí a luz de um plano existente só que mesmo o plano existindo e sendo como se fosse um plano que atenda a todos os requisitos ele traz uma outra armadilha a importância de sua revisão mas ao mesmo tempo os efeitos que eu diria colaterais esse plano tem que ser revisado a cada quatro anos e aí começam a surgir outras questões que a gente sabe muitas vezes enfim ao sabor do vento político naquele momento em todas as esferas você começa então a agregar outras questões que não foram aquelas que embasaram necessariamente a sua formulação de propósito e aí volta a existir independente de ser público ou privado e aí começam a surgir obrigações de outras e aí enfim a gente volta ou seja a abundância de instrumentos ao invés de trazer e permitir que aquilo que não foi capturado lá e compreendido para ser levado para o contrato com métodos de gestão clara que assegurasse a universalização de serviço a qualidade da prestação do mesmo a tarifa módica etc ele contribui muito mais para uma geração de conflito eu na minha experiência privada antes de ir para cá passei por algumas dificuldades de respeito porque você tinha um contrato que foi lastreado vamos dizer assim num plano de saneamento que foi adequado para uma disposição a pagar daquela comunidade e quando você enfrenta a revisão do plano daí a 4 ou 8 anos começam a surgir uma série de coisas então perdindo aqui permissão aos colegas e falando aí também na expectativa do próprio projeto de lei que está lá eu acho que a gente volta na discussão da regulação houve um eu diria até uma discussão bem acalorada até via a bar e incompreensível em certos pontos mas assim eu acho que uma uma questão que ainda precisará evoluir precisará evoluir é exatamente e aí eu acho que o IPL tenta de alguma maneira endereçar isso da melhor forma possível é que de fato os reguladores têm uma condição mínima e que sigam uma grande estrutura para poder inclusive vamos dizer assim pacificar essas questões eu tenho planos eu tenho contratos eu tenho as outras coisas porque se a gente for desaguar aí no judiciário como bem o que colocou também o Maurício nós vamos estar falando sempre o seguinte o serviço não anda razões para jurídicas por assim dizer para explorar esses pontos né os colegas advogados assim sabem bons como são que será possível encontrar e você vai atuar muito mais uma protelar a busca da solução do que o foco em si na prestação de serviço então assim eu acho que a gente tem na linha poxa dos instrumentos e o plano que era para ter sido de fato o grande norteador e funcionador ele virou um instrumento de gaveta né todos nós as experiências diversas que nós temos aqui já vimos planos e planos tem planos que ou seja eles cumpriram o papel de virar um documento formal mas que não se sustentam nas suas 50 ou 60 páginas ou seja o objetivo que era para falar do saneamento inclusive nas suas quatro vertentes né falando de drenagem de resíduos ele não é não é atingido então eu acho que isso reforça muito o tamanho do nosso desafio Otávio eu não sei se você quer fazer alguma complementação em relação a esse tema se não podemos passar para a próxima pergunta porque eu acho que o Felipe caiu alô alô acho que o Felipe caiu eu creio que o Felipe e o Otávio caíram então talvez voltar para o Rogério se ele quer fazer algum comentário e e a seguir passamos para a próxima pergunta Sebasti vamos seguir vamos seguir então dado que o plano municipal bom já a gente viu até aqui que um dos principais problemas que temos essa diversidade de instrumentos e essa falta de coerência ou adição entre os instrumentos e a outra questão para a universalização do serviço e a pergunta que tem colocado aqui o público que está participando é se há alguns municípios pequenos onde a viabilidade econômica para a ampliação da prestação do serviço pode não ser compatível com a capacidade de pagamento de alguma parte da população e se ainda se mantém a ideia do equilíbrio dentro da concessão se precisarão de recursos para financiar a baixa renda ou a parte da população com menores recursos lembrando que quando amplia o serviço para o esgotamento sanitário o valor da conta ela aumenta na ordem de 80% a 90% a mais então uma das preocupações que se tem é se esse subsídio na baixa renda que permitiria o avanço da universalização nas classes sociais com menor poder adquisitivo isso deveria vir junto com a definição daqueles blocos municipais que permitam agrupar alguns municípios super habitados com outros deficitários ou se precisaria de uma política de subsídios a nível federal que faça essa redistribuição de recursos e essa compatibilização da capacidade de pagamento para os menos favorecidos se me permite pegar esse ponto Sebastião e com esse ponto voltar lá no início da fala do Maurício aonde ele coloca a preocupação de que talvez a gente tenha cometido um erro de tornar a titularidade municipal eu acredito acho que boa parte das pessoas que estão no saneamento de uma maneira acreditam que é viável absolutamente viável se fazer saneamento no Brasil cobrando tarifa da população ou seja a tarifa paga e tarifa é muito mais justo socialmente porque paga quem usa proporcionalmente ao quanto usa e ainda mais quem usa mais paga mais porque a gente tem uma estrutura tarifária aonde o preço sobe na medida que o consumo aumenta então se a gente olhar para o país como um todo fala assim a gente consegue no Brasil vamos raciocinar para o absurdo tratar o país como uma coisa só é viável a gente fazer saneamento no Brasil com tarifa é viável poxa mas não faz sentido a gente ter um único prestador no país inteiro a gente precisa dividir isso até porque melhora a fiscalização cobrar eficiência etc só que o critério de divisão municipal criou uma série de entraves de problemas e que nós como sociedade temos uma grande dificuldade muitas vezes de encarar os problemas de fato isso é uma característica da sociedade brasileira e a gente vai fazendo os remendos a gente vai pegando a nossa colcha e vai costurando os retalhos então a gente foi lá criou uma uma tese municipal e depois ela descobriu que ela brigava com a tese planasa de companhias estaduais a gente descobriu que ela tinha uma série de dificuldades e aí a primeira ação que foi feita foi poxa a gente precisa criar a lei de consórcios municipais que é um jeito dos municípios que não são viáveis sozinhos se juntarem e fazerem uma unidade viável isso também tentava de alguma forma criar uma estrutura que tentasse legitimar a questão das regiões metropolitanas que é um negócio que ficou quadrado com a tese municipalista e até hoje a gente não conseguiu resolver 100% aí depois a gente viu poxa mas tem um problema das companhias estaduais ah não vamos criar um jeito de resolver isso aqui vamos criar o contrato de programa aí criamos um contrato de programa que permitiu as companhias estaduais sobreviverem naquele modelo municipalista sem enfrentar o problema de frente e aí depois a gente foi descobrir que o contrato de programa não obrigava o estado com metas ou a companhia estadual com metas do jeito que obrigava o privado agora nós estamos discutindo um remendo que é criar meta para o contrato de programa e aí a gente vai remendando um problema que essencialmente é o seguinte a divisão ideal não é municipal a divisão ideal não é municipal a gente obrigar os municípios agora a se juntarem eu vou voltar num outro ponto as companhias estaduais falam tem um ponto aqui ah mas não pode acabar com as companhias estaduais porque a gente tem aqui estruturas de subsídios que nada mais são de novo de deixar clara a tese de que o seguinte divisão municipal não é a divisão ideal longe de ser porque muitas vezes você tem município que não tem água né o município que não consegue tratar o seu esgoto não tem condição de atender 100% da população então infelizmente talvez eu vejo um pouco cético aqui mas assim a gente vai continuar conseguindo viabilizar investimento a gente vai melhorar na margem aqui seja com a participação da empresa pública seja com a participação da empresa privada alguma coisa no mercado mas a solução central do saneamento do país ainda está longe de acontecer enquanto a gente enfrentar o problema de frente é essencial que a gente olhe e tenha essa percepção porque senão a gente vai continuar com os remendos melhorando um pouquinho aqui aí eu consigo juntar alguns municípios e viabilizar opa avancei um pouco mais aí depois eu consegui criar um mecanismo que obriga a companhia estadual a ter meta para ela mesma dentro do colégio de programa melhorou um pouco mais mas essas melhorias são absolutamente marginais dentro de enfrentar o problema de uma vez como um todo essa é minha visão particular e acho que essa decisão tem que ser feita em algum momento nossa como sociedade volto lá no início da minha fala estrutura de incentivos enquanto a gente não olhar para o saneamento como algo que gera valor gera valor no sentido de poupar vidas no sentido de cada real que a gente gasta investindo em saneamento economiza quatro com saúde no sentido de tornar isso uma prioridade e infelizmente nós não fazemos isso até porque aquela velha história obra de saneamento é obra enterrada político não gosta porque não aparece etc enfim e a gente não trata isso com a prioridade devida vamos fazendo um remendinho aqui e um remendinho ali para dar respostas aos problemas marginais que aparecem que são apontados isso a gente tem feito nos últimos 20 anos acho que o novo marco que está aí ele tem uma contribuição importante mas não vai resolver essencialmente o problema vai ter uma contribuição importante no sentido de que vai melhorar um pouco mais a gente vai conseguir avançar dar mais um passo mas não vai resolver 100% dos problemas Otávio deixa eu comentar isso porque eu achei eu concordo com você plenamente eu acho que a gente tem que fazer de novo uma oportunidade para melhorar mas eu concordo com você que a gente esconde às vezes os problemas e eu percebo assim tem um nível de pessoas do setor que me parecem que às vezes não enxergam os problemas e tem um outro nível de pessoas do setor que eu acho que todos vocês que estão aqui nesse call estão nesse nível que enxergam a esse problema mas sabe da dificuldade do problema da viabilidade de você mudar essa realidade que é essa atribuição que a gente fez lá atrás que é um erro central em minha opinião também aos municípios do poder autônomo então dessa olhando essa perspectiva quer dizer o que é que o que é que para mim faz sentido vamos imaginar que a gente não tivesse as amarras políticas que a gente não tivesse cada operador com o seu contrato como limite a mudança porque toda vez que você cria situações de fato e institucionaliza essas situações por meio de leis contratos etc você cria dificuldade para a mudança vamos imaginar o que é que a gente poderia deveria fazer para pensar na universalização do serviço no país qual deveria ser a meta onde é que a gente deveria chegar eu não tenho dúvida na minha perspectiva está tentando pensar livremente que a gente deveria federalizar o serviço em primeiro lugar criar uma regulação federal desse serviço ainda que você tivesse agências convênios da agência federal com agências estaduais que fossem fiscalizar esse serviço etc a unidade geográfica não deveria ser município deveria ser bacia hidrográfica e a partir daí você fazer concessões de bacias hidrográficas e para além disso o mais difícil seria fazer o regime de transição como é que a gente muda de situações institucionalizadas hoje contratos leis players cada um em seu lugar agências 41 agências como é que você muda disso do que a gente tem hoje para essa situação que me parece que seria o ideal eu já abri mão vendo a realidade as dificuldades de chegar ao ideal eu até já abri mão da ideal e o marco legal de saneamento para mim é a oportunidade de melhorar essas coisas comutuais que você mencionou mas eu acho que a gente não pode perder de vista que o problema central envolve mudar essa realidade mudar quer dizer a gente não pode amesquinhar o nosso diagnóstico a nossa visão porque a realidade é difícil de mudar a gente precisa ter a visão do todo e aí agir conforme o que é possível mas eu concordo com você que o ponto de partida foi errado essa decisão a gente deveria tentar rever em algum momento não acho que a gente tenha as condições de rever isso hoje acho que é um marco legal que foi possível mas queria ouvir o Carlos Eduardo e o Rogério também sobre esse assunto obrigado Rogério o Otávio fez uma eu diria uma provocação bem até bem bem dura mas no sentido porque ela é muito mais ampla ou seja a gente que participou das discussões das MPs e no projeto de lei a gente sabe de quão caro é para os municipalistas o Rogério sabe muito bem de alguns debates que tivemos lá com a associação dos municípios e tudo mas debate de alto nível mas é um fato mas sem dúvida se a gente for olhar num plano bem bem ampliado e até olhando o sucesso de outros serviços que avançaram quando tinha uma diretriz nacional barra federal eu acho que fica evidente que a gente tem aí uma dificuldade e essa pulverização ela reforça isso mas aí sendo talvez um pouco carregando um pouco o esteticismo do Otávio mas um pragmatismo para avançar eu acho que o marco agora essa revisão porque ela traz oportunidades mas assim que vai nos colocar num estágio melhor mas eu também não acredito que resolvam o problema é em função disso mas acho que disso que a gente colocou até na pulverização mas acho que tem algumas questões que a gente vai ter oportunidade agora de tratar isso melhor uma que o Maurício o Otávio colocaram e acho que até nesse momento que a gente está vivendo da pandemia pode ser útil para essa discussão chama-se subsídio tá eu pelo menos aí a minha linha de enxergar as coisas eu acho que o subsídio ele tem que ser direto então tinha que chegar lá para quem precisa ele não tinha que estar dentro da tarifa como está hoje e de alguma maneira a gente sabe que ele carrega ali mesmo talvez aqui mais próximo de nós seja o Chile a experiência mas existem outras que é o seguinte o cara vai ganhar aquela família baixa renda ou seja se enquadre ali ela não vai estar cadastrada numa tarifa que polui por assim dizer e carrega aumentando os custos no geral ela pode vir de um fundo de alguma maneira financiado pela própria empresa ou pelas empresas enfim ideias boas e criativas para isso tem mas eu acho que o subsídio tem que ir lá direto porque eu costumo falar e de alguns debates que participam ao longo do tempo hoje é especial quando se olha em companhias de atuação regionais como por exemplo as companhias estaduais de saneamento o que a gente tem é o pobre da capital subsidiando o rico do interior isso para mim é muito claro então é o seguinte quem precisa tem que receber o incentivo direto na sua conta então eu acho que essa questão agora que a gente está vivendo até a forma de levar recursos talvez possa ter um caminho que te permita isso de se justificar o outro eu acho que é a questão da escala e aqui acho que se misturam se misturam o subsídio para um lugar menor quando o que eu estou falando na verdade é que eu preciso ter uma escala para a prestação do serviço isso nos traz um problema que a gente município que poucos se só já teriam condições de prestar o serviço de uma maneira isolada e aí até de novo trazendo para a questão do marco talvez não se interesse em ficar no bloco mas aí eu uso um termo que o Otávio colocou e com perfeição nós vamos criar um incentivo e nas duas vertentes o incentivo barra obrigação para aquele que é o concedente no sentido que ele tem que viabilizar uma forma de prestação de serviço que atinja aquilo e aí a gente tem que misturar pontos que a gente já tratou seja a empresa pública seja a empresa privada seja a autarquia etc quem assume então no sentido de atender essa demanda do município porque assim nós temos lá o gestor o executivo municipal que se vê pressionado e o Otávio por esse ponto chamou gentilmente de incentivo mas a verdade é que tem que existir uma pressão para que ele dê uma solução e ele vai buscar dentro das alternativas que existem então quem adere por assim dizer para dar essa solução passa a ser então a partir daí solidário e com a sua responsabilidade para a Pau e aí que eu acho que entra essa discussão do incentivo o incentivo pressionando o gestor mas o incentivo também que traz para um município que pode ser âncora por assim dizer o fato dele aderir ou capitanear aquele bloco então assim eu acho que a gente tem a questão de subsídio para chegar para quem precisa não está desfastado dentro da tarifa eu acho que a escala é algo que fica muito evidente que precisa ser endereçado e aí os blocos acho que eles tentam de alguma maneira o incentivo e ele pode vir nas duas pontas ou seja pressionando para que a coisa de fato aconteça mas também atraído e de novo o Marco ele tenta tangenciar isso quando ele fala da questão da adesão das agências da agência ter que seguir lá o parâmetro poxa para poder se colocar e tudo e eu acho que sempre se coloca do tipo seguinte até insistindo na questão do subsídio como é que o subsídio vai ainda que ele pareça ser da mesma maneira mas assim ele pode ser formado a partir seja do próprio resultado da operação ou se a gente quiser atingir isso de uma maneira mais rápida e que existe também talvez a mais famosa que já tem algum tempo no congresso era reverter o fisco para intensificar os investimentos e tudo que pode carrear um pouco a solução mas eu acho que a grande questão que incomoda muito nessa parte do subsídio é a falta de clareza de onde ele está vindo e para quem ele está sendo entregue nessa forma que a gente tem hoje inclusive a luz do próprio consumo a gente sabe que tem as diferenças nas classes tarifárias dentro da estrutura atual acaba acontecendo isso entre as faixas o que eu tenho aí uma dificuldade de achar que seja melhor maneira mas eu acho que assim o incentivo para que o concedente de fato busque uma solução necessária e o incentivo para que os municípios se juntem para que a gente tenha escala e para mim essa é a questão chave são assim algo são duas questões que precisam ser intensificadas eu acho que ao longo do debate eu vou deixar para vou passar aqui para o Rogério mas já deixando um ponto para frente quando o Otávio fala e eu acho que esse é o melhor caminho sem dúvida da universalização da tarifa via tarifa eu acho que a gente deve estamos aqui e temos muitas pessoas participando e mesmo entre nós aqui eu acho que a gente tem que encarar uma questão muito firme nesse debate que é exatamente o custo da prestação de serviços e uma discussão muito grande que ocorre todo mundo clama por saneamento quando você leva as redes de esforço não há adesão necessária então a gente precisa tratar isso nós aqui na Copasa vamos passar agora vamos ver como é que a gente está aí na pandemia mas pelo menos ordinariamente a gente ia passar agora pela nossa próxima revisão tarifária e uma das coisas que nós discutimos já com a gente no sentido da preparação em todo esse cenário é audiências públicas temos que ter mais e levar para esse debate porque assim não adianta ah o governo vai colocar dinheiro não acho que a gente tem que ir para isso senão nós vamos ter sempre o seguinte passamos qualquer crise vai ter lá entrevista com as pessoas notadamente e aí não digo nem daquelas de renda mais baixa mas de média renda que reclamam e aí misturam o saneamento como um todo bota treinagem bota tudo e aí você vai olhar investimentos que foram feitos e que as pessoas não estão ligadas então acho que a gente precisa tratar nós que estamos na operação do saneamento somos atores de alguma forma divulgados consultores engenheiros acho que a gente tem que tratar isso também com menos receio porque assim não adianta eu falar que falta eu tenho que fazer a minha parte e tem um ponto poxa assim com muita tranquilidade né quando a gente olha a evolução da prestação do serviço do serviço como todos de utilidades a água ainda continua sendo muito barata né com todo o respeito a quem vende água que não é o nosso caso um operador de saneamento mas assim mil litros de água que custam em média 4,55 reais então assim acho que tem um quê aí que precisa ser melhor tratado né cara pode ser a água mineral que você paga 5 reais por exemplo então assim eu acho que a gente tem que perder um pouco esse receio de ir para esse debate de uma forma mais franca e clara e eu acho que profissionais como nós todos esses que estão participando aqui eu acho que a gente tem que colocar esse tema senão nós vamos ficar quase com essa discotomia é possível universalizar com o carisma mas na hora que eu levo o serviço e para fechar passando para o Rogério acho que a revisão do Marco agora ela reforça aquela nossa situação no Brasil de ter uma lei para fazer que a lei pegue né porque na 11.445 ela já trata da obrigatoriedade da possibilidade de cobrança quando você tem redes de água e redes de esgoto disponíveis aí nós estamos precisando trazer na revisão agora voltando criando um enforcement adicional para que isso aconteça então assim eu acho que um pedaço disso é a gente ir para esse debate muito bem instrumentalizado e levar para a população e levar e falar olha eu acho que está na mão aqui de onde a gente vai então deixo essa provocação aí para frente com você Rogério obrigado pela oportunidade ok bom você e o Otávio já abordaram questões centrais que a partir do gancho do Maurício o Maurício falou em federalização de serviço realmente seria o ideal só que eu considero utópico Maurício sinceramente você quer dizer pela experiência que a gente tem você falar em reformar a constituição para trazer para a união a titularidade desse por toda por toda a discussão que a gente acompanhou inclusive recentemente o Carlos lembrou bem do novo marco legal eu enxergo isso aí como um negócio que nem em 100 anos acho que a gente consegue a gente não vai estar aqui para ver sinceramente eu entendo que é um dado de realidade a gente tem que trabalhar com isso que tem aí que foi essa discussão que o marco legal novo está trazendo você está buscando digamos trazer o papel de para a ANU para a Agência Nacional de Águas Agência Nacional de Águas e Saneamento esse papel de uma de formular diretrizes gerais para regulação para tentar buscar uma uniformidade e mas estava lembrando o seguinte primeiro eu vou enfatizar que eu também concordo que é viável você universalizar simplesmente cobrando tarifa a questão de subsídio se você trabalhar com notadamente em escala regional não vou dizer que você não consiga em tese vamos lá pelo menos na empresa na Eger onde eu trabalho a gente tem uma linha de que em princípio qualquer município isolado é viável para você prestar o serviço é tudo uma questão de eficiência operacional e eu concordo isso é verdade você vai ter situações mais difíceis outras menos difíceis mas o ponto central é que com muita eficiência operacional você consegue resolver agora claro que se você trabalhar numa escala regional é muito melhor para você caminhar rumo a universalização e essa é a discussão que o novo marco legal traz ele fala na criação de blocos etc a gente enxerga que você tem instrumentos já que permitem a formação desses blocos consultar o artigo 25 no artigo 25 parágrafo 3º da constituição você fala que os estados por lei complementar podem criar para o exercício de funções públicas de interesse comum regiões metropolitanas aglomerações urbanas e microrregiões com esse gancho aí você pode trabalhar você pode no caso de saneamento vamos dizer ter uma maneira de criar esses blocos se você observar digamos assim o trabalho que o BNDES vem construindo nas modelagens de lá quando ele trabalha por exemplo com estados menores como Acre Amapá ele está o estado em si é um bloco ele está pegando todos os municípios do estado para ajudar a montar um processo de concessão de serviços a iniciativa privada que inclusive não é trivial de viabilizar mas é para o bloco de municípios que é o estado inteiro para estados maiores você obviamente vai poder fazer um outro tipo de divisão mas é esse arranjo por blocos de municípios que vai no meu entendimento agilizar a universalização dos serviços quer dizer então se você olhar bem quer dizer no fim das contas a ideia do Planasa há 50 anos atrás ela era uma ideia que fazia sentido porque ela trazia exatamente a lógica de você tentar agrupar para poder dar viabilidade o atendimento e dar viabilidade inclusive é o atendimento das populações mais carentes quer dizer você consegue trabalhando nessa escala fazer isso o subsídio direto aos mais pobres você pode dar numa estrutura de operação de um bloco de municípios você pode atender os mais pobres com a cobrança de tarifa social você dá um desconto de 50% na tarifa comum para aqueles mais carentes que você identifica você tem meios de identificar hoje e a gente está vendo agora exatamente nessa situação complicada que a gente atravessa dessa pandemia que há trabalhando com o cadastro único e mesmo para aqueles que não estavam cadastrados você teve um bloco enorme de pessoas que conseguiu se cadastrar para receber um auxílio de governo agora então você tem instrumentos para rapidamente você identificar quem é que pode merecer um desconto de tarifa sem necessariamente receber um subsídio direto do governo o subsídio direto do governo vamos dizer que poderia vir do orçamento geral da união destinado para o setor de saneamento no meu entendimento hoje esse valor nem é tão significativo assim a gente consegue trabalhando com eficiência ajudar a viabilizar esse negócio com pagamento de tarifa social pela população mais pobre ou seja uma tarifa com pelo menos 50% de desconto você consegue trabalhar isso com relativa tranquilidade você consegue resolver bem a questão quer dizer a chave de tudo é eficiência operacional esse é o meu entendimento uma questão que eu acho o debate está sendo muito rico uma questão que eu acho importante aquilo que falou o Carlos é de separar o conceito clarificar o conceito do bloco eu acho que há entre todos nós inclusive os que estão participando um certo entendimento de que a viabilidade para avançar na universalização vai por uma regionalização em particular municípios pequenos que pode ser pela bacia geográfica ou alguma outra configuração mas isso teria que estar baseado na escala econômica ótima a gente tem que separar o bloco por escala do bloco por subsídio porque se a gente mistura duas questões nós podemos chegar a bloco que seja mais de dois estados porque não haverá condição de subsidiar pobre subsidia do pobre então a configuração dos blocos entendo que ela tem que ser feita pela escala buscar qual é a composição regional que permite atingir o menor custo possível e dado a interdependência entre os municípios também para a obtenção do recurso hídrico o que nós temos caso mesmo no caso do Brasil onde você tem que buscar água em Goiás então é necessário pensar os blocos desde a óptica econômica que busque a melhor escala que viabilize a prestação do serviço o subsídio se pode tratar por separar porque a escala que viabiliza o subsídio pode ser muito diferente do bloco então acho que essa discussão entendemos que há dois problemas que os municípios pequenos podem não ser economicamente viáveis do ponto de vista da escala e a outra é a questão dos subsídios e ali quando um começa a falar dos blocos é porque também aparece um pouco a figura e eu não sou advogado aí o Filipe e o Maurício podem falar um pouco melhor do interesse comum a lei tentou resolver a questão metropolitana que é outra questão que é uma regionalização porque havia um interesse comum e nos blocos você tem um interesse como que atender a escala ótima de operação então isso teria que viabilizar e esse tamanho dos blocos do ponto de vista da escala será diferente em cada região em algumas terá que juntar dois municípios contigo e em outras terá que sumar 25 para poder alcançar essa escala então acho que até mesmo essa definição dos blocos se ela não será uniforme em todo o país você vai opinando vocês a respeito Sebastião você coloca um ponto interessante e também pegando a provocação do Rogério sobre a questão da escala eu acho que a escala ela precisa ser pensada sim em função do conjunto de municípios que integram das suas características geográficas das bacias em que eles estão inseridos mas a escala também tem que levar em conta ou ela pode levar em conta o tamanho dos prestadores fazendo uma comparação um pouco esdrúxula você não contrata uma grande construtora para executar uma obra no seu banheiro e nem um pequeno pedreiro isolado para construir um prédio então o tamanho do prestador de serviço pode também tornar viável uma pequena operação ou até como o Rogério colocou uma grande empresa criando unidades pequenas e bem estruturadas eficientes pode conseguir viabilizar municípios pequenos que talvez numa estrutura maior não sejam viáveis e aí a provocação que eu faço é a seguinte a gente tem hoje na legislação atual uma série de instrumentos possíveis que poderiam construir soluções customizadas para cada realidade e aí o que eu pergunto é o seguinte nos contratos hoje a gente tratando no desenho inicial tem 90% dos contratos sendo mais ou menos sendo tocados por entes públicos sejam eles autarquias sejam eles companhias estaduais e pressupõe-se pelo menos a maior parte deles com contratos existentes porque ainda a gente tem uma dificuldade muito grande apesar dos mecanismos já existentes de gerar oportunidades de negócios nessas concessões na verdade nesses contratos todos onde está faltando espaço para parcerias nessas nessas operações já existentes fica à vontade Rogério por favor eu não passei a palavra para ninguém específico mas por favor se você puder começar abordando essas populações onde você está colocando onde falta por que que faltam oportunidades no que você tem hoje de contratos a gente tem hoje um arcabouço que não é perfeito a gente vai discutir nos próximos painéis inclusive as oportunidades de melhoria no cenário regulatório na legislação mas hoje existem possibilidades a gente tem a lei de consórcios públicos a gente tem a própria lei de saneamento que incentiva investimentos e prevê ali um equilíbrio entre a modicidade tarifária e a sustentabilidade econômica dos contratos e aí a pergunta que eu coloco talvez na sequência da tua fala o Carlos possa complementar de uma forma bem interessante mas por que hoje a gente não consegue avançar em novos negócios a partir de parcerias nos contratos existentes bom olha eu diria você que voltando a uma colocação eu fiz no início eu entendo que de uns de dois três anos para cá isso vem mudando eu acho que até um certo ponto vamos eu vou relembrar o que aconteceu no período vamos lá dois mil e vamos lá de dois mil e sete para frente com o PAC Programa de Aceleração do Crescimento o governo Lula governo Dilma naquele programa você houve uma alocação de recursos que vamos dizer numericamente foi a maior alocação de recursos até então feita para o setor em que vamos lá eu acho que chegou perto de 90 bilhões de reais números redondos não estou sendo preciso mas era por aí em que você tinha quase que metade disso era recurso de orçamento da União e a outra metade seriam créditos notadamente de fontes públicas Caixa BNDES etc bom com essa disponibilização de recursos que foi colocada naquele momento e com a União inclusive dando garantia para financiamento de governos estaduais ou às vezes até de municípios houve um natural tratamento para operações do setor público em detrimento de operações do setor de qualquer parceria com a iniciativa privada dá para verificar que naquele período você teve muito pouca movimentação de atores públicos buscando parcerias com a iniciativa privada por quê? porque em muitas situações inclusive municípios que não precisavam porque eram municípios vamos lá municípios que tinham muito boa capacidade para tomar recurso receberam transferências da União a fundo perdido então aquele período que foi um período vamos lá 2007 mais ou menos 2014 2015 esse período ele se caracterizou por isso houve uma disponibilização massiva de recursos recursos a fundo perdido foram colocados muitas vezes quer dizer principalmente ao final esses recursos foram objeto de contratação mas depois obviamente com toda a crise econômica que o país teve esses recursos acabaram faltando até hoje você deve ter contrato com fonte OGU que não está sendo vamos dizer honrado com falta de recursos da União para isso mas aquele episódio ali ele basicamente ele travou o avanço de parcerias com o setor privado porque todos os entes públicos de maior parte dos casos ficaram contando que viria algum tipo de recurso que é viabilizar o investimento em saneamento então isso só mudou efetivamente quando veio a crise e a disponibilização acabou principalmente da fonte não numerosa do orçamento da União pode falar que quem pediu foi Maurício não Rogério eu acho que é interessante agregar só para fazer uma nota muito rápida acho que é bem importante todas as vezes no país que o país se sentiu rico você tem uma retração das concessões em regra e um conhecimento das obras públicas ou dos incentivos para você ter os entes estatais realizando obras realizando obras em geral em relação a esse período que você falou eu acho que é muito importante eu sei que você esteve no centro na época você participou disso muito ativamente porque você era o superintendente e o diretor da Caixa já era diretor aliás naquela época da Caixa responsável por tudo isso do lado da Caixa Econômica Federal então você assistiu isso muito de perto mas naquele período não havia só muito recurso mas o recurso era voltado só para entes estatais como você falou havia uma irracionalidade no gasto e era voltado só para a ente estatal se o ente estatal resolvesse lá na ponta se o município por exemplo que recebeu esse recurso do OGU ao longo da execução da obra resolvesse por exemplo fazer uma concessão privada uma concessão iniciativa do seu saneamento ele tinha que devolver todo o valor que ele tinha gajo até então ele tinha que devolver inviabilizava que o município fosse para a operação privada eu sinceramente atribuo e aí com todo o perdão as pessoas que possam se sentir humilhadas com isso que eu vou falar mas como eu falei eu acho que a gente precisa falar as coisas muito claramente porque a gente não pode alterar o nosso diagnóstico dos problemas por questões diplomáticas a gente pode até na hora de agir ser diplomático mas o diagnóstico a gente não pode minorar amesquinhar para ser diplomático como aliás o Otávio estava falando a gente precisa dizer o problema com todas as leis nesse período a gente tem uma facciosidade que era para proteger o mercado público o dinheiro era voltado para universalizar o saneamento mas sobretudo para proteger o mercado público e daí você tinha desperdício enorme de recursos inclusive recursos e indo para municípios que não precisavam como você falou mas para manter todo o recurso voltado para o ente público ali tinha ideologia por trás disso não era uma busca apenas de universalização era o país se sentindo rico o país facciosamente direcionando recursos para os operadores públicos que eu não tenho nada contra os operadores públicos é só dizer claramente isso com travas que impediam os entes que lá na ponta recebiam recorde de trazer operadores privados naquele momento aconteceu isso e a gente viveu isso naquele momento era só essa observação queria devolver a palavra a você eu lhe interrompi Rogério me perdoe não eu só faria uma ressalva que é verdade é que os financiamentos para operadores privados eles existiram existiam o que eu estou colocando é que não houve nenhuma vedação a você financiar operador privado de modo algum isso eu estou colocando é que você houve uma disponibilização de recursos muito grande e eu não falo das operações de crédito não porque a operação de crédito até aquela história tudo bem que em algumas situações houve garantia da união mas vamos lá mas houve muita disponibilização de recursos a fundo perdido que no meu ponto de vista poderiam ter sido melhor direcionados para exatamente as áreas mais pobres e mais carentes e muitas vezes não foram eles foram direcionados para situações em que claramente se aquele município por exemplo em vez de pegar um recurso de orçamento fizesse uma concessão do serviço para a iniciativa privada ele poderia ter um resultado até muito melhor do que o que ele teve porque muitas vezes o dinheiro do orçamento da união acabou não sendo aplicado porque não tinha projeto pronto capaz de viabilizar licitação etc para as coisas acontecerem então embora você tivesse disponibilizado uma massa de dinheiro muito grande a fundo perdido ela acabou nem sendo utilizada porque no final até faltou e muitas vezes porque você não tinha projeto pronto capaz de dar andamento a obra que ali iria acontecer então eu fiz essa colocação para dizer que bom depois desse episódio quando veio a crise econômica e você não tinha mais o recurso oneroso o crédito público continuou existindo pelas fontes oficiais mas o recurso não oneroso ele praticamente sumiu porque realmente acabou até hoje a gente tem problemas aí então nesse a partir desse instante e houve o questionamento do tribunal de contas da união ao governo federal com relação a vamos dizer as dificuldades notadamente a questão do esgotamento sanitário quer dizer havia alocação de recursos e não havia efetividade nesse gasto quer dizer muitas vezes o gasto não acontecia foi daí que começou a discussão de que tinha que mudar alguma coisa desse novo marco legal e foi exatamente a partir daí que por conta da escassez de recursos não onerosos por conta das dificuldades muitos municípios começaram a se mexer para tentar fazer um plano para tentar definir uma possibilidade de concessão de serviços em iniciativa privada e por outro lado como eu disse no início o BNDES também entrou no circuito para tentar fazer modelagens que vamos dizer permitissem a companhia estaduais trazer parceiros privados sem necessariamente privatizar como eu disse eu entendo que não faz sentido acho que você tem que buscar realmente parceria que é o que está sendo construído agora se eu puder só aproveitar o que o Rogério falou e um pouco do ponto do Maurício voltando basicamente dois pontos aqui que eu queria comentar primeiro Rogério você falou muito bem e acho que ninguém aqui tem a crença de que a gente vai simplesmente conseguir fazer a melhor solução do mundo mudar a constituição e tornar caminhar para o mundo ideal mas a gente precisa ter claramente qual é o ideal até para que nas construções que a gente como sociedade vai fazendo por aproximação e por melhoria marginal a gente saiba aonde a gente quer chegar saiba qual é o ideal que a gente tem que perseguir para tentar fazer essa construção o mais próximo possível do ideal isso é fundamental então a gente tem que ter essa consciência não vamos sonhar aqui que vamos conseguir mudar a constituição agora não é esse o ponto mas é saber qual é o sentido qual é o caminho que a gente tem que perseguir e mais a gente tem a consciência de que daqui a pouco a gente vai ter que sentar de novo e rever porque não é perfeito acho esse ponto super importante o outro ponto central da discussão que o Carlos já tinha colocado e você colocou muito bem é a velha discussão como é que a gente vai financiar o saneamento com tarifa ou com recursos a fundo perdido do tesouro e a gente parece que acha que recurso a fundo perdido do tesouro é um saco sem fundo quer dizer de onde vem esse dinheiro cara esse dinheiro vem de imposto o dinheiro vem de imposto coletado da sociedade de uma forma muito menos justa do que a tarifa porque ele não tem um critério proporcional ao consumo e se de alguma maneira tem algum nível de imposto sobrando que a gente pode financiar o saneamento com ele peraí tem outras prioridades a gente está de fato com nível de saúde que não precisa de recursos de educação de segurança etc ou vamos pensar vamos retornar no absurdo chegamos no nível de bem-estar social que a gente deu conta de saúde educação a gente deu conta de segurança pública cara então vamos fazer aqui vamos reduzir a carga tributária porque isso vai ativar a economia e vai fazer a roda girar mais rápido essa é a discussão então aonde a gente tem infraestrutura que pode ser financiada por tarifa ela deve ser financiada por tarifa porque é mais justo e aí você pega aquele recurso do tesouro que não é de graça porque a sociedade contribui com aquele recurso através dos impostos e dá o direcionamento adequado esse é o ponto central então infelizmente a gente viveu um período que a gente achava que a gente era país rico opa está sobrando vamos botar dinheiro aí a gente tem um problema que é má alocação porque aí você vai para o critério político nem sempre os critérios são técnicos e aí você começa a ter todas as distorções que a gente viu e que a gente presenciou então eu continuo acreditando que o saneamento talvez das poucas áreas da infraestrutura que a gente consegue resolver o problema 100% com tarifa isso é um grande benefício isso é um grande handicap que a gente tem em termos de conseguir dar as soluções adequadas nem todas as áreas de infraestrutura são assim a gente olha para transporte eu acho que deu uma travadinha no microfone do Otávio mas aproveitando Carlos se você quiser complementar tinha feito aquela ponderação sobre com as ferramentas que nós temos hoje as dificuldades e por que a gente não está conseguindo avançar e fique à vontade para responder levando em consideração os complementos que o Rogério e o Maurício e o Otávio fizeram perfeito acho que o Rogério conseguiu cair após o o Maurício levantou e acho que o PAC o que ele tinha de expectativas para trazer muitas soluções e na verdade em muitos casos talvez até bastante na questão do saneamento trouxe talvez mais frustrações e explico porque se a gente for olhar com bastante critério quem pegou o dinheiro do PAC por assim dizer e sejam municípios e até empresas era quem menos precisava então a gente tinha municípios com maiores carentes ou empresas com maiores necessidades só que elas não tinham uma questão eu diria traumática para nós no Brasil projetos o Rogério pelo seu experiência ao longo de muitos anos na caixa sabe muito bem que de certa maneira sobravam recursos nas mais diversas linhas porque não tinham municípios com projetos adequados para se buscar recursos então acho que teve um lugar o Maurício fez uma abordagem muito interessante e eu na ocasião me deparava com isso e a gente fazia esse questionamento a discussão naquele momento que era da alocação do recurso se a gente for olhar e com toda a frieza que a gente precisa ter e tranquilidade aqui para fazer uma análise bem crítica é o seguinte o dinheiro no final se ele tivesse o objetivo de universalizar em si como importava se quem capturou depois levaria aquela prestação de serviço para um terceiro e o terceiro pode ser até a própria companhia estadual ou no caso do privado quem se esquece de uma coisa esse dinheiro deveria no mínimo fazer com que a universalização fosse atingida num período muito menor ou no outro para ter uma tarifa menor uma vez que seria um recurso não oneroso e não puderia ser pago só que aí você criou uma coisa bem típica nossa que era o seguinte não, peraí se entrar um privado mas eu preciso chamar de um terceiro o dinheiro tem que ser retornado imediatamente então peraí o dinheiro foi para aquela situação não era para universalizar o serviço de alguma maneira então assim a gente esse talvez seja muitas vezes o nosso perigo no Brasil você faz um desenho e o desenho é perfeito mas quando você vai colocar para implementar e para atingir o objetivo que nossa não, mas peraí não é bem assim e aí foi acho que o PAC acabou gerando esse choque primeiro criando expectativas que haveria um montante de recursos capaz de fazer frente para tudo e aí muitos municípios e estados eu não estou falando apenas de saneamento falam não, peraí eu não vou buscar uma alternativa mais arrojada porque vai vir o PAC e o PAC vai resolver tudo e a gente sabe muito bem que investimentos de infraestrutura você começa dois, três, quatro às vezes cinco anos antes com um conjunto de ações e etapas para que ele comece a acontecer então o PAC nesse lado ele trouxe esse freio aí de arrumação mas para mim o mais perverso foi criar essa divisão ou seja ele não foi para aquele município porque ele era mais carente do que for não, ele foi para quem tinha projeto ainda que existisse lá critérios não vou entrar aqui no verso o Rogério que era especialista mas claro que seguia critério mas no final era o seguinte quem tinha projeto vinha e o problema não estava na maior parte das vezes em quem tinha projeto estava em quem não tinha e o segundo que era isso eu peguei mas eu criei uma condição que impedia também a adoção de novos arranjos então assim a sensação que eu fico de fato é que a gente está sempre buscando e criando novos que eu chamei de instrumentos e aí eu acho que o Otávio tem razão quando disse que a gente vai sempre tendo avanços incrementais porque é difícil você enxergar de fato um grande um grande salto agora uma coisa que a gente precisa e foi muito atacado dessa forma nas discussões da MP e do PL dizendo ah mas o Marco é de outro dia a gente já está revisitando e etc mas está na hora já tem um tempinho razoável e não nos enganemos daqui talvez a 10 um pouco menos um pouco mais nós temos que tentar discutir de novo guardar as devidas proporções de tudo que já foi abordado hoje das questões de descentralização e da forma como é e quem é o concedente etc mas vai ser igual a previdência foi feito com a reforma que daqui a 10 12 anos vai ter que discutir de novo e eu acho que não está ganhamento vai o que eu acho que a gente precisa é conseguir levar com mais velocidade o aprendizado e corrigir os erros porque a gente fica com a sensação de estar de certa forma correndo um pouco atrás do rabo e voltando insistindo um pouco de quem pegou ali o recurso na ocasião o fato é eu preciso levar ou assegurar quando existia porque agora acho que é ilusão a gente achar que vai sair dinheiro de orçamento para isso e como criar novos encargos eu acho que é algo que a sociedade não suporta mais qualquer tipo de financiamento vai ter que vir dentro da estrutura que os operadores ou o público ou o privado vão conseguir se estruturar mas assim você teve dinheiro e não teve o efeito e bem o Rogério lembrou e talvez poucas pessoas saibam é o seguinte toda essa discussão das MPs ela tem origem de uma auditoria do TCU ela começa a questionar a aplicação dos recursos feitos pelo governo federal então assim talvez para alguns possa parecer nossa foi um movimento assodado que teve uma medida provisória que queriam atropelar essa é uma meia verdade a gente precisa conhecer um pouco mais os fatos históricos mas históricos recém que mostram do porquê e o governo federal naquele momento foi literalmente aí eu vou usar a palavra do Otávio foi incentivar barra pressionado a se movimentar porque um órgão de controle está falando o seguinte cara estamos colocando dinheiro e não está tendo resultado então poxa e porquê seu marco legal não é adequado e a gente começou então ali a ter essa discussão mais aprofundada então acho que é bom a gente também fazer esse esclarecimento e por último a gente devolvendo para você e para os colegas assim eu acho que até foi como você começou a pergunta com relação aos arranjos que as empresas estaduais para regionais poderiam buscar e agora no projeto de lei isso foi extremamente debatido e questionado quando lá havia uma limitação do ponto de vista que as companhias poderiam se delegar um determinado percentual ao etc a grande questão que se coloca e aí pegando acho que a abordagem que o o Otávio fez também uma provocação muito positiva a respeito da expansão dos serviços via tarifa etc etc acho que se coloca para mim o que fosse muito evidente o seguinte o prestador de serviços deveria ser capaz de dar uma solução para a prestação de serviços sem necessariamente contratar um terceiro para tal é uma questão polêmica mas assim não deixa de ser provocativa porque eu estou fazendo um arranjo poxa porque eu não estou conseguindo fazer sozinho não que eu ache isso uma coisa negativa não é isso mas de fato é esse o caminho que leva e aí eu acho que nas discussões recentes o BNDES está tendo um papel bacana inclusive quando ele expôs os modelos de verbo teve uma reunião em 3 de dezembro passado no Rio de Janeiro onde eles mostram os projetos mais maduros Rio de Janeiro Alagoas Acre talvez enfim dois estados lá do norte do código aqui e foi muito bacana porque também para mostrar arranjos outros né e pega no ponto que o Rogério tinha tocado antes aí e também se confunde ou foi o seguinte não há que privatizar tudo não eu acho que os serviços devem ser assumidos por quem tem condição de tocar seja ele de novo público ou privado o que a gente precisa sair é literalmente isso a gente ficar discutindo muito quem é que está certo no final não há essa questão de um ou outro em vez de estar focado naquilo que está certo só que a gente tem ficado caído na armadilha eu digo a gente setor como um todo discutindo quem é que está certo entendeu e aí cai e é uma armadilha que eu venho desde minha experiência no privado saída e o Rogério que já teve muitos eventos e bons debates juntos afastando essa discussão peraí não é disso que se trata só que a gente vira e mexe volta nessa questão como se houvesse uma oportunidade o desafio que se coloca muito grande seja via o regulador direto sejam outras medidas aí infralegais que podem ser tomadas sei que o governo tanto o MDR quanto o INE estavam interessados em avançar também nesses ajustes para criar aí um acaboço outro que no final do dia porque para o usuário de novo tem essa confusão se você pegar o usuário que não está contaminado por nenhum dos outros atores o usuário não quer saber que interessa o serviço ele quer saber que o serviço chega e que tem uma tarifa com igualidade regularidade e que tem uma tarifa adequada para aquela prestação todo o restante que a população é a favor de privatizar ou contra é contaminação criada pelo concordo e aí isso só mostra o seguinte não é uma discussão que deveria existir a discussão é prestação de serviço com recurso consigo viabilizar ou não consigo viabilizar tem algum tipo de financiamento mais subsidiado ou não e faz parte né já tem um chavão mas a discussão de saneamento da saúde é fato poxa concreto então tem que colocar assim porque se a gente olhar os nossos números poxa eu sempre faço essa colocação trabalho em infraestrutura há muito tempo e no saneamento já há alguns bons anos e já se vão mais de 20 e eu coloco lá atrás o seguinte quando eu entrei em 20 anos ia se universalizar passaram aqui 20 anos e a discussão é a mesma nós vamos universalizar em 20 anos e eu vou dizer para o senhor não vamos nesse ritmo não vamos o que eu acho que vai acontecer é o PL o PL vai dar um grande impulso eu tenho essa expectativa com dores para os diversos atores para todos mas um grande impulso e talvez daqui a 12 14 a gente vai estar discutindo o seguinte bom agora como é que a gente faz para chegar naquilo que precisa eu acho que eu eu falei tanto aqui em contaminar ou Maurício e peguei o seu lado aqui e abri um super sincero aqui para para animar ainda mais o debate viu mas Carlos deixa eu lhe perguntar aproveitar o que você falou que é que é o que você acha e vocês três acham daquele limite que está lá no Marco Legal de subdelegação de 25% apenas eu acho essa deriva exatamente do que o Carlos falou essa discussão de em vez da gente priorizar atender o usuário ficar discutindo se é o público ou o privado né subdelegação você está discutindo isso né então eu queria ouvir vocês sobre isso e depois uma outra coisa também acho que a gente estava a falar eu faço um pouco tempo não sei se dará tempo é a questão dessa exigência do separador absoluto do sistema separador absoluto para a coleta dos outros também é uma coisa que para mim não faz muito sentido de ponto de vista da técnica mas eu queria ouvir vocês sobre mim prometo ser muito breve com relação aos 25% eu acho que aí se misturou você já abordou Maurício eu acho que não deveria ter não estou me contradizendo no que eu disse com relação à busca dos arranjos mas eu acho o seguinte aí é uma decisão de cada ente tá de cada prestador então eu acho que o PL não deveria limitar se aquela situação permite que haja uma delegação em maior nível e etc etc ok o objetivo não é universalizar então eu acho que se criou aí uma situação que eu acho que pouco contribui do outro lado sem dúvida alguma aí eu volto na minha fala poxa caramba se eu não estaria dando conta talvez a melhor solução fosse encaminhar a prestação de uma outra maneira mas ok aí eu seguiria na linha do seguinte o marco deveria permitir tantos quantos fossem possíveis os arranjos para a universalização eu acho que não deveria limitar e sendo breve para o segundo ponto talvez a nossa legislação ambiental seja olhando ela do ponto de vista macro seja uma das mais avançadas e aí nós somos um país ainda chamado de desenvolvimento mas muitas vezes com o termo terceiro mundo então eu tenho legislação de primeiro e condições o segundo eu acho a exigência no estágio atual nosso de ficar com separador absoluto etc etc é uma tremenda bobagem ah mas talvez alguns turistas turistas vão dizer ah mas enfim você não vai poluir tudo etc e tal e a questão se coloca minha parte da população continua poluindo então eu fico mirando a solução ótima e não me permito buscar uma solução e aí voltando na fala do Otávio da gente rediscutir vamos fazer vamos dar esse salto e daqui a 10, 12, 15 anos a gente discute uma questão adicional mas eu acho que pouco agrega algumas discussões que estavam no PL que inclusive para dar um usando um jargão aí da turma da infraestrutura atual é de dar um fast track do ponto de vista de licenciamento e etc para o saneamento acho que faz todo sentido você tem uma situação instalada de poluição e aí eu vou licenciar uma estação de tratamento e sigo um risco muito próximo muito próximo não é igual de licenciar uma unidade poluidora é algo que não faz o menor sentido acho que até inclusive na ótica do saneamento eu diria que é o seguinte aquele rio ou aquele pulso d'água ele é da classe tal e precisa atender esses parâmetros ok meu amigo pode construir a unidade que você quiser quando vai ficar pronta ah daqui a dois anos tá bom daqui a dois anos o que eu ente fiscalizador ambiental vou lá verificar se você está lançando dentro dos parâmetros daquele rio não ficar discutindo poxa o projeto aqui o projeto apolar aí entra outro o asilo o desativado etc aí caramba tudo que não avança então eu acho que a gente já deveria e eu achei que nessa discussão do Marco a gente fosse conseguir mas eu acho que não vai mas pra mim deveríamos superar essa discussão de adoção obrigatória de separador absoluto e dar um salto tem metade da população que precisa de algum serviço eu estava olhando aqui os comentários e me despeço agora aqui pra passar é o seguinte eu acho que foi no momento que nós falamos com relação ao preço da água água cara é aquela que não chega e eu acho que vale poxa para o saneamento como um todo obrigado passando para os colegas a gente tem nesse debate todo Rogério desculpa você ia fazer uma intervenção? não era só para completar a história pelo menos só dos 25% esse limite ele bom se você olhar acabou ficando um limite meio vazio porque tem possibilidade de excepcionalizar algumas coisas na realidade ele nunca deveria ter existido ele era um limite aparentemente voltado para vamos dizer assim forçar um pouco a privatização de companhias que é uma coisa que a gente entende que não é necessário a gente tem um monte de modelos que podem ser utilizados sem necessariamente privatizar um emprego Rogério aproveitando essa atual última colocação e antes de um fechamento acho que a gente ainda tem tempo para uma última pergunta a gente falou ao longo desse nosso debate sobre companhias estaduais como se fosse uma coisa só fosse um bloco só só que a gente tem dentro do universo de companhias estaduais uma diversidade muito grande de empresas talvez talvez numa ponta algumas que tenham muita semelhança na sua forma de operar e de depender do orçamento do seu estado uma similaridade muito grande com uma autarquia e outras na outra ponta já com ações em bolsa mecanismos de financiamento que idênticos a das empresas puramente privadas o que explica essa diversidade tão grande e como isso tem impactado a realização dos investimentos e a abertura para parcerias o que você poderia considerar sobre isso e se vocês três puderem comentar rapidamente isso na sequência Bom, efetivamente você tem companhias muito boas e a Carlos hoje está à frente de uma delas na Corpaz você tem a Sabesp você tem a Sanepar você tem mais companhias você tem um conjunto de companhias essas três são listadas em bolsa claro são as maiores e melhores companhias mas você tem outras companhias numa situação intermediária são razoáveis e você tem aquelas que como você bem coloca parecem muito próximas de autarquias porque elas dependem fundamentalmente do controlador o governo do estado para sobreviver o governo do estado todo mês tem que aportar recurso para fechar a conta porque a despesa é maior do que a receita é claro que vamos dizer se você fosse querer falar como o senhor originalmente falou de privatização de empresas de saneamento como uma solução para o problema da universalização você teria uma enorme dificuldade quando você considerasse essas companhias que hoje dependem de aportes de governos estaduais que em tese no meu entendimento elas não têm nenhum valor de venda enquanto que as companhias que poderiam efetivamente ser objeto de um processo de venda de controle são exatamente as companhias melhores são as que têm melhores resultados que têm mais um nível maior de eficiência operacional então no fim da linha quando a gente fala que há modelos e modelos diferentes que podem ser aplicados que não a privatização estrito senso a gente está falando de que você tem um conjunto de modelos que podem ser aplicados a essa diversidade de companhias aí e que serão evidentemente diferentes você no caso de companhias como lá Copasa você vai poder estar falando muitas vezes de PPP em vez de você falar de concessão comum e lá em cima por exemplo quando você pega a companhia do Amapá que o BNDES está modelando a companhia ela praticamente a tendência é que ela vai desaparecer porque ela é uma companhia que realmente é sustentada pelo governo do estado o modelo que está sendo feito é uma concessão comum dos serviços em que um operador privado vai assumir todos os serviços dos municípios estaduais um só e a companhia o estado fica lá para resolver o passivo existente então você tem vai ter uma diversidade de modelos e que não privatização necessariamente Carlos e Otávio a palavra está aberta se vocês quiserem fazer algum complemento essa questão a gente sempre tem o discurso e o debate no setor entre público e privado é público é privado diferença assim essencialmente as empresas são feitas por pessoas e pessoas boas a gente tem em todos os lugares absolutamente todos os lugares e aí aqui de novo eu volto no ponto que eu falei lá no início do ponto de vista macro mas trazendo aqui agora para o micro a gente vai discutir estrutura de incentivos tem boas companhias públicas tem mas a gente tem uma estratificação muito grande basicamente por conta de estrutura de incentivos a gente hoje como sociedade está começando a discutir inclusive a estrutura de incentivos de uma forma até um pouco mais ampla acho isso super importante porque gente vamos lá como é que uma companhia privada trabalha ela não contrata por uma licitação de menor preço a companhia pública ela é obrigada a contratar por melhor por menor preço se isso fosse a melhor forma de contratar as privadas usariam também do ponto de vista de meritocracia de gestão da mão de obra de saneamento 30% mais do que 30% é mão de obra como é que funciona a estrutura de incentivo de um gestor público e eu fico eu penso no Carlos aqui que já teve experiência de iniciativa privada é muito mais difícil gerir uma empresa pública porque você não tem uma estrutura de incentivos baseada em meritocracia você tem vou pegar um exemplo simples no período áureo nosso de economia bombando de 2008 até 2012 13 14 todo mundo viveu um período onde os salários eram reajustados acima da inflação tanto no setor público quanto no setor privado quando veio a crise de 2015 2014 2005 o que aconteceu no setor privado várias pessoas perderam o emprego e depois foram recontratadas por outras empresas por 50 60% daquilo que tinham de remuneração o mercado privado se corrige se ajusta o mercado público não tem essa mesma capacidade de se ajustar então você tem uma massa salarial que você não consegue conectar com a produtividade de forma tão direta quanto o mercado privado na outra ponta a estrutura de incentivo de overperformance de remuneração variável em função de overperformance no privado você consegue meritocracia o meu conhecimento com as empresas públicas é que grande parte da remuneração extraordinária acaba sendo socializada em múltiplos salários iguais para todo mundo então o mecanismo de incentivos é que torna muito mais difícil a gestão do ambiente e aqueles gestores que se sobrevêm são verdadeiros heróis porque estão fazendo não é pingo d'água é muito mais difícil ser uma empresa pública com as coisas que a gente tem a gente está começando a discutir isso em nível nacional está sendo proposto no congresso essa discussão até que ponto o estado não pode ajustar esse tipo de coisa de uma forma geral para criar uma estrutura de incentivos adequada esse ponto para mim é central e aí voltando no que o Carlos colocou poxa mas e o privado é fazer parceria com o público será que deve será que não deve na verdade também aqui a gente está ajustando para tentar tornar a coisa um pouco mais eficiente do jeito que a gente pode porque com as regras que a gente tem jogando o jogo com as regras que a gente tem então aqui não tem que fazer separação entre público e privado porque essencialmente público e privado é por gente que a gente bota em todo lugar a gente precisa discutir estrutura de incentivos para que a gente possa fazer da forma mais eficiente possível da forma mais eficiente possível e com a distribuição espacial em termos de território da forma mais eficiente possível acho que esse ponto para mim é absolutamente central e que tem que permear as discussões em todos os ambientes perfeito bom para tentar contribuir então eu acho que quando se separa se for se olhar em especial as empresas de estabilidade de saneamento o que eu acho que você tem uma diferença maior mas talvez o seu desempenho e operacional tem a ver com governança e aí as três empresas as quais a Copasa que o Rogério listou eu ousaria dizer que elas talvez estejam um pouco à frente das demais de reciclar todos os colegas da ESG pelo fato de estarem no mercado de capitais e se exigir delas questões de governança mais robustas inclusive sanções legais mas existe um movimento grande de N outras empresas independente de movimentos de IPO ou não para reforçarem suas estruturas de governança conversado com diversos colegas de outras companhias e isso é muito bom eu acho o seguinte a discussão é o setor que é competitivo e aí a gente volta na questão da eficiência e nessa disputa que deveria ser saudável entre um sair e outro entrar fazendo um paralelo muito rápido durante muito tempo que eu morava no Rio de Janeiro e a montanha de Herói eu peguei ali uma transição entre dois operadores privados a ponte era um operador chegou a concessão teve uma licitação e ganhou outro e a vida segue mais tarifa menos tarifa e isso a gente não enxerga com tanta tranquilidade do ponto de vista do setor de saneamento mas eu acho que explicaria talvez uma diferença principal nas empresas é o nível da governança e sem dúvida aquelas que já estão no mercado de capitais tem isso com um nível de exigência maior mas muitas estão se movimentando o que eu acho muito bom porque aí a gente foca nessa questão da eficiência e aí voltando nos dois pontos que o Otávio colocou e aí o Otávio de fato a gente gosta dos desafios eu fui convidado a vir pra cá tinha um conjunto deles muito claro mas eu tenho que confessar pra vocês comprar no setor público ainda que a Copasa possa se usar agora da 13, 303 que traz aí uma série de facilidades mas eu diria pra vocês que é insano então realmente é assim uma loucura o esforço e o custo transacional que isso carrega em todos os sentidos por você nem ter que poder fazer a melhor compra ainda que você tenha instrumentos como eu disse a própria 13, 303 mas a necessidade dos processos então isso pra mim abre muito importante uma discussão se governos como um todo tem que ter empresas operacionais e aí deixando claro aqui não estou trazendo uma discussão como o Rogério até disse que tem que privatizar o saneamento não é a história mas um custo transacional pra uma empresa que o governo controla é algo de fato que chama muito a atenção então talvez ir pros nossos legisladores e chefes executivos coisas que merecem inscrição pra gente seguir evoluindo essa é uma do ponto de vista pessoal o que as empresas e aí falando aqui da Copasa e o Otávio também sou autor com muita propriedade tem muita gente boa e você precisa criar os mecanismos claro que uma empresa de economia mista o controle percentualmente público tem suas complexidades e é possível agora e aí Otávio compartilhando da questão dos desafios eu ainda sigo que é uma questão pública que eu estou tratando isso no âmbito do discídio mas quando cheguei aqui na Copasa tinha a divisão da participação dos resultados linear pra todos os funcionários coisa que eu não concordo não concordo com o conceito de gestão então estamos debatendo essa história porque assim se eu preciso ter uma empresa eficiente competitiva o grau de incentivo interno pra que eles se assumem posições se desgastam etc ele tem que ser coerente com o cenário que vai se competir agora é uma questão desgastante complicada porque a gente tem um viés ideológico que traz que a gente respeita mas não concorda então eu estou tendo que debater isso porque assim eu tenho clareza de um olhar que a Copasa é e pode se tornar ainda mais competitiva e ter um player relevante no processo de mudança de saneamento ganhando concessões não ganhando outras adequando o seu tamanho em função de um cenário competitivo que tem que privilegiar no final a prestação do serviço para o usuário independente do que o acionista controlador queira fazer com sua participação mas a empresa tem que estar preparada para o novo cenário que vai existir porque vai o Marco com todas as imperfeições que ele colocou ele tende a ser aprovado e vai exigir que as empresas sejam preparadas para discutir isso e aí eu volto no ponto da setor das pessoas aí eu assumi para mim que essa era uma questão importante para discutir interno e passa por isso porque um plano de carros de carreira plano de carros de salário adequado cuidando para que a gente não tenha aquelas assimetrias como você mesmo colocou mas com uma estrutura de incentivo muito forte vinculado aos resultados que se pode atingir e aí poxa vamos colocar ela é uma empresa competitiva então vamos criar as estruturas e o mercado de alguma forma vai se abrir e ela vai ter enfim e aí eventualmente ela pode perder concessões que são hoje dentro do âmbito de linhas gerais e ganhar em São Paulo e ganhar no Rio de Janeiro e ganhar no Sul poxa então assim é isso que a gente tem que colocar e eu tenho discutido muito inclusive mesmo no Fórum da ESE eu acho que a gente fica com o olhar que é até natural a gente proteger as concessões onde nós estamos mas nós temos que olhar o seguinte com a mudança vamos poder com tranquilidade ir lá meu colega Benedito Braga há uns meses atrás eu brinquei com ele logo depois saiu quase uma manchete no jornal Valor Econômico onde a manchete era saber se está preparada para disputar em outros estados mas isso a gente debateu muito aqui na companhia mas é isso que a gente quer falar e aí eu acho que com isso a gente afasta ou poderia afastar em definitivo essa dicotomia público-privada nós estamos falando de eficiente e se o controlador daquela companhia conseguiu que ela fosse eficiente mesmo quando todas essas dificuldades que eu falei aqui de compra de gestão de pessoal que ótimo o serviço está sendo prestado usuários estão satisfeitos etc então vamos ficar nessa discussão agora eu acho que dá para um lado e dá para o outro não está prestando não está entregando eu tenho que ter uma via de permitir que alguém alguém o faça obrigado Carlos a gente teve oportunidade de ir no primeiro bloco com o Edson Carlos tratar dos desafios e de um diagnóstico do setor hoje a gente pode entender a realidade dos operadores sejam eles públicos e privados ou privados nesse contexto atual da atual legislação e já fazendo algumas provocações em relação a aprimoramentos que o novo marco regulatório pode trazer em alguns aspectos no que ele pode ser melhorado no próximo bloco que já estamos excedendo aqui um pouco o nosso horário no próximo bloco a gente vai ter oportunidade de debater com a Marta Seller da Secretaria de PPI do Governo Federal justamente os próximos passos como é que o Governo Federal se insere nesse contexto e que em que medida ele pode agregar para corrigir esses aspectos todos que vocês relataram das realidades de vocês então eu deixo aqui um convite para todos os participantes que na próxima semana participem conosco da entrevista da Marta que a gente vai ter oportunidade de tratar melhor o olhar daqui para frente como é que a gente pode enfrentar esses aspectos muito obrigado a todos pela participação em especial aos entrevistados obrigado pelos comentários todos e vamos em frente um abraço a todos muito obrigado pela participação agradecemos só Felipe lembrando de que o próximo bloco excepcionalmente será na segunda-feira dia 20 às 15 horas por causa do feriado lembrado então enviaremos o lembrete por e-mail mas só para lembrar que será no dia 20 às 15 horas eu só queria realmente agradecer a todos os participantes e dizer que nesses últimos dois blocos na semana passada dessa semana eu estou me sentindo me educando em público eu me sinto aprendendo e é um enorme privilégio poder estar aqui como entrevistador e estar aprendendo com gente no nível de vocês acho que é uma sensação que eu tenho mas que os nossos os outros entrevistadores também compartilham então muito obrigado mais uma vez sem dúvida foi uma aula obrigado a todos uma boa tarde até breve um abraço obrigado obrigado a todos pela oportunidade de compartilhar a discussão acho que é sempre útil um abraço a todos